Olá, pessoal! Tudo bem? Andresano com vocês. Mais, mais, mais resolução de questões para vocês, Banca Vunesp, Banca do Teu Concurso. Eu sempre faço a lembrança, quem quiser adquirir o nosso combo Teoria Mais Questões, basta acessar andresano.com.br ou clicar aí na descrição do vídeo que leva direto ao nosso curso. Analisa comigo o nosso conteúdo, vem! Bem, assinale a alternativa em que as palavras estão acentuadas obedecendo a mesma regra que determina a acentuação, respectivamente, das palavras vários e análogas. Pessoal, olha só, eles são muito, muito certinhos na acentuação gráfica. Na palavra vários, nós temos um debate eterno na língua portuguesa. Qual é o debate eterno? Deixa eu tirar um pouquinho daqui. Deixa eu colocar um pouco mais para cá esse vários aqui, pessoal. O debate eterno é assim, ó. Muitas gramáticas dizem vários seria uma paroxítona terminada, terminada em ditongo crescente. Ainda é a preferência nacional, ainda é vários paroxítona terminada em ditongo crescente. Mas vocês sabem que já há, inclusive na nova regra, aquela visão, pessoal, que a paroxítona terminada em ditongo crescente, paroxítona, última, penúltima, poderá se tornar uma proparoxítona, olha aqui, última, penúltima, antepenúltima, poderá se tornar uma proparoxítona, aí existem numerosos nomes. Eu já vi proparoxítona aparente, ocasional, relativa, eventual, falsa proparoxítona, enfim, existem vários. Uma proparoxítona aparente, aparente, muito bem. Então, existe essa visão, nós vamos tentar perceber qual é a interpretação que eles deram a isso, tá? Muito bem, então, primeira, vários. A preferência nacional ainda é por paroxítona terminada em ditongo crescente, mas vocês têm que saber que há uma possível segunda classificação. Já, pessoal, análogas, aí não há dúvidas. Ó, última, penúltima, antepenúltima. A gente chama de proparoxítona, proparoxítona real. Aqui, eu tenho uma proparoxítona real. Então, pessoal, não há dúvidas aqui, tá? Vamos lá. Então, eu quero uma paroxítona terminada em ditongo crescente, pelo tradicional, e uma proparoxítona real. Dívidas. Já não deu, porque dívidas é uma proparoxítona real. E A é o monossílabo tônico. Então, não deu nenhuma... Ó, lembra que eles perguntaram respectivamente. Respectivamente significa na ordem. Ok? Depois, pessoal, depois, ó... Deixa eu colocar aqui, ó. José, oxítona. Água, paroxítona em ditongo crescente. Já não deu. Antônios, paroxítona, terminada em ditongo crescente. Tá ali, ó. Aqui é um ditongo crescente. Multiética, proparoxítona. Última, penúltima, antepenúltima. Pessoal, letra C, de Canadá. Tá bom? Letra C, de Canadá. Deploráveis, paroxítona terminada em ditongo crescente. Só cuidado aqui, ó. Aqui é uma paroxítona terminada em ditongo decrescente. É ex. Lembra que quando vocês... Quais são as paroxítonas terminadas em ditongo decrescente oral, né? Quando termina em ei e quando termina em ex. E acabou. Então, por exemplo, vôlei e, por exemplo, níveis. O resto dos ditongos orais no final são ditongos crescentes. Tá bem? País. País é uma ou... Ah, desculpa. Inclassificável é paroxítona terminada em L. País, pessoal, é uma outra classificação. País é um hiato. Hiato. E máxima proparoxítona. Canadá. Perfeito, pessoal. Finalizamos aí mais uma aulinha para o teu concurso Banca Unesp. Beijo no coração e até a próxima. Música